Te conhecer e prosseguir em te conhecer É tudo o que eu quero pra minha vida Olá queridos, bem-vindos a nossa Escola Bíblica Online Eu sou o pastor Guilherme Dallier Será um prazer dividirmos, compartilharmos o ensino da palavra Estamos aqui na Carta aos Romanos E hoje vamos pensar melhor, refletir melhor No que o apóstolo Paulo nos ensinou através do capítulo 9 Estamos vindo desse capítulo maravilhoso Foi o capítulo 8, ministrado pela nossa querida irmã Heloísa E aí eu te peço que você abra o seu coração E vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus Vamos orar? Gracioso Deus, bendito Pai Nós queremos nos colocar totalmente à disposição do teu Espírito Na dependência da tua sabedoria, do teu conhecimento Que o Senhor venha através desta aula Nos edificar, nos fazer crescer Cada vez mais no conhecimento da tua palavra e da tua vontade Nos abençoa neste momento É o que nós oramos, no nome de Jesus Cristo Amém Pois bem, queridos, nós terminamos o capítulo 8 E com o término do capítulo 8 Ficaram claras algumas questões Uma delas é que Deus tem um propósito na vida de todo cristão Segundo, é que Deus nada vai impedir com que este propósito Seja cumprido nas nossas vidas E por fim, nada nos pode separar de Deus Nem do seu amor E isso engloba a todos nós Mas ficou uma pergunta, Noá E o povo judeu? Parece que neste momento este povo está excluído da graça de Deus Parece que ele foi de alguma maneira excluído do propósito de Deus Do propósito salvífico do Senhor E a partir agora do capítulo 9 até o capítulo 11 O apóstolo Paulo vai retomar essa discussão Que andou lá no capítulo 2, 3 também Aí o 4 ele já foi, 4, 5, justificação Foi indo lá nos acoplando a esse plano de Deus E agora no capítulo 9 ele toma E o povo judeu? Ele foi esquecido? Ele foi abandonado pelo Senhor? E ele vai desenvolver e vai concluir essa temática nesse texto Então muito importante o irmão que está A irmã que esteja assistindo essa aula Continue assistindo a escola bíblica online Porque somente lá no capítulo 11 Que essa conclusão será realizada Vamos ler aqui o capítulo 9 Os 5 primeiros versículos Diz assim o apóstolo Paulo Digo a verdade em Cristo e não minto Testemunhando comigo no Espírito Santo A minha própria consciência Ele vai dizer Tenho grande tristeza e incessante dor no coração Porque eu mesmo desejaria ser anátema Separado de Cristo por amor de meus irmãos Meus compatriotas segundo a carne São israelitas Pertence-lhes a adoção e também a glória As alianças, a legislação, o culto e as promessas Deles são os patriarcas E também deles descende o Cristo Segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre Amém Então aqui o apóstolo Paulo vai começar a utilizar Até mesmo uma estratégica de retórica Da filosofia grega Ele vai começar a mostrar muita empatia Embora seja uma verdade pulsante do seu coração Ele realmente sente isso Mas ele vai começar a chamar atenção A gente sabe que a maioria da igreja romana É composta de judeus cristãos Por isso esse tema aqui Estão debatido por ele Então ele vai chamar a atenção Dizendo assim Olha, não é que eu esteja falando isso Que eu não sou a chegada ao meu povo Eu sinto uma grande dor Eu sinto uma grande tristeza Quando ele fala que eu gostaria de ser anátema O que significa essa palavra Excomungado Excluído da comunhão de Cristo Por tanto amor que ele tinha Pelos seus antepassados Pela história E ele vai dizendo Essa empatia Ela é legítima Porque olha isso Eles são israelitas Ou seja, ele é o povo de Israel Lembra que Deus quando elegeu o seu povo Ele lá se encontrando com Jacó Ele transformou o nome de Jacó Para Israel E da linhagem Abraão, Isaac e Jacó Vem toda a descendência eleita Do povo de Deus Do povo de Israel Eles são israelitas A eles pertence a adoção Ou seja, diante de todas as nações Que haviam no mundo Israel foi escolhida para ser O povo em que Deus iria se achegar Iria desenvolver o seu plano de redenção A eles também pertence a glória Se você ler o livro de Êxodo Você verá lá Várias manifestações Da glória de Deus a Moisés E ao seu povo Toda vez que Moisés subia Ao monte Deus se revelando lá Numa coluna de fogo Numa nuvem de glória Então vários elementos Da glória de Deus Ele pertence às alianças Então ele está fazendo menção aqui A aliança da circuncisão A aliança da lei A tudo aquilo que o Senhor Foi se revelando ao longo da história Para o seu povo Firmando com esse povo Um pacto Um pacto é verdade Que foi desonrado Que foi quebrado Mas Deus manifestou A sua graça A sua aliança Para esse povo Aí está falando A legislação No versículo 4 Pertence a eles O que é que é legislação? Toda a lei mosaica Não apenas o decálogo As dez leis Mas todas as instruções Que Deus deu Para o seu povo Seguir moralmente Eticamente Socialmente E espiritualmente Religiosamente Eles receberam Diretamente de Deus Não foi uma criação humana Moisés passou Quarenta dias E quarenta noites Lá no monte Com o Senhor E recebeu dele Toda a instrução Da lei A eles pertence também O culto O que está falando aqui A questão do tabernáculo O Senhor construiu Aquela igreja O Senhor construiu Aquele tabernáculo O Senhor se fez presente Se manifestou Através daquele tabernáculo Derramou a sua glória Ali E também a eles Pertencem as promessas Desde Abraão O Senhor foi chamando O seu povo para si Ele concedendo promessas Abraão Ele concedeu toda a genealogia Quando se apresenta Ali a Moisés Eu vou te dar Israel Uma terra que emana Leite e mel Vou devolver vocês Ao lugar Quando entra a história De reis O Senhor vai falar Eu levantarei O trono de Davi Jamais terá fim Eu vou levantar Um Messias Através desse reino Então há toda Uma questão de Sucessão de promessas Para o povo de Deus Deles são os patriarcas Abraão Isaac e Jacó Os homens eleitos Que Deus tomou Para si Para fazer A sua vontade Então quando Paulo olha Para isso E olha Para o cristianismo E olha ali Para a história De Israel Ele fala Nossa Como eu queria Estar ligado Pela carne Pelos meus sentimentos Como eu queria Ainda Estar ligados A eles Mas eles Rejeitaram a Cristo Eles rejeitaram A fé Então hoje Nós temos A promessa Hoje nós Temos a salvação Mas eu gostaria Que eles fizessem Parte disso Então o apóstolo Paulo começa A desenvolver O seu raciocínio A partir dessa Afeição A partir dessa Empatia E aí ele vai Para o versículo 6 Aqui que a gente Vai ler Do 6 Até o 9 Que diz assim E não pensemos Que a palavra De Deus Haja falhado Porque nem todos De Israel São de fato Israelitas Nem por serem Descendentes De Abraão São todos Seus filhos Mas em Isaac Será chamada A tua descendência Isto é Estes filhos De Deus Não são propriamente Os da carne Mas devem ser Considerados Como descendência Os filhos Da promessa Porque a palavra Da promessa É esta Por este tempo Virei E Sara Terá Um filho Então aqui Ele quer começar A tomar Um pouquinho Olha Cuidado Israelita Não é apenas Aqueles que São filhos De Abraão São dependências De Abraão Então ele vai dizer Que a salvação Apesar de Israel Ser um povo Eleito Não quer dizer Que todo Israel Será salvo Porque havia Um pensamento Judeu Já antigo Que só o fato De você ser Israelita Isso já lhe garantia A salvação A salvação Era garantida Pela sua etnia Você é filho De Abraão Você vem da descendência Das doze tribos Lá Então você Faz parte Da família De Deus Você Está salvo E o apóstolo Paulo Vai começar A desenvolver Uma ideia Que não é Bem assim Nem todo Que é Israel Que é israelita É filho De Abraão Vamos aqui Rapidinho Abrir um parênteses E aplicar Para o nosso Contexto Nem todo Que é filho De crente Crentinho é Nem todo Que é filho De salvo Salvinho é Então nem todo Filho de peixe Peixinho é Não é porque Você faz parte De uma igreja Que você seja Igreja Não é porque Você faz parte De um corpo Que realmente Você seja Um membro Dele Então toda Essa questão O apóstolo Paulo Vai começar A trazer A tona E qual é o argumento Que ele vai utilizar Para isso Olha Lembra que Abraão Teve dois filhos O primogênito Não foi Isaac O primogênito Foi Ismael O filho De Agar Da escrava Mas foi o filho Da carne Foi o filho Da intervenção Humana Foi o filho Do jeitinho Da carne Mas Ismael Não foi aceito Como um filho Da promessa Um filho legítimo Quanto é que Lá em Gênesis 22 O Senhor Vai tomar Abraão Vai dizer assim Abraão Toma Isaac O teu único Filho E oferece Lá no monte Em oferta Em sacrifício A mim O que Deus Assume como legítimo É o seu filho Da promessa E esse filho Da promessa Foi Isaac Então apóstolo Paulo Vai aqui Traçar esse paralelo Filho legítimo Filho salvo Quem é Realmente Faz parte Da linhagem de Deus Não é o filho Da carne É o filho Da promessa E é por isso Que nós também Devemos estar Debaixo dessa promessa Ele vai dizer Que quem é salvo Então Não basta apenas Você ser Israel Você tem que estar Debaixo da promessa Ou seja Debaixo da palavra De Deus De novo Abrindo nosso parênteses Aqui Então não basta Nós estarmos Na igreja Nós temos que estar Aliançados Debaixo da promessa Debaixo da palavra De Deus Ele vai tecer Isso mais uma vez Ele vai dizer Aqui No versículo 10 E não somente E não ela somente Ou seja Não Sara somente Mas também Rebeca Ao conceber De um só Isaac Nosso pai E ainda Não eram Os gêmeos Nascidos Nem tinham praticado O bem Ou o mal Para que o propósito De Deus Quanto a Eleição Prevalecesse Não por Por obras Mas por aquele Que chama Já fora dito a ela O mais velho Será servo Do mais Moço Como está escrito Amei Jacó Porém Me aborreci De Exaú Então o apóstolo Paulo Está começando a determinar Aqui O propósito Da graça De Deus Assim como ele havia Chamado Abraão Ele havia feito Uma promessa E ele elegeu A Isaac O filho da promessa Se não Ismael Filho da carne Isaac Teve dois filhos Mas antes Dos mesmos Nascerem Deus já tinha Proclamado Que Jacó Embora fosse O mais novo Seria ele O filho Eleito Para continuar A linhagem Do povo De Deus E ele vai Chamar aqui Para que a eleição Prevalecesse Mas o mais importante Que nós destacarmos A palavra A palavra Eleição Prevalecesse Ele dizia Aqui no versículo 11 Não Por obras Mas por aquele Que chama O que que Deus Está querendo Revelar Através dessa Eleição A Jacó Ora nós sabemos Que 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 naquela época Principalmente o primogênito O primogênito Ele tinha direito A tudo A maior parte Aliás Da herança A porção dobrada Da herança Geralmente o primogênito Era aquele que se assentava No lugar do pai No lugar da chefia Da família Se era um rei Se era um rei Era ele Era ele que Acendia Ao trono Mas Deus Está falando Aqui que A sua graça O seu chamado Ele não tem Um padrão Humano Ele pode Escolher O menor Ele pode Escolher O mais fraco Ele pode Escolher Um da vizinha O menor Da sua casa Em detrimento De Eliab Aqui o que Deus vai Começar a reivindicar Para si Aliás O que o apóstolo Paulo vai começar A descrever De uma maneira Mais contundente É a soberania De Deus E a graça Misericordiosa De Deus Deus com a sua Pré-ciência Já sabia Ali no ventre Da Rebeca Quem realmente Iria ser O escolhido E embora Ali Esaú Fosse nascer Primeiro Jacó Receberia A promessa E aqui não há Uma questão De predileção Quando você Lê aqui Amei Jacó Porém me aborreci De Esaú Você veja Que isso já foi Desde o ventre Não havia obras Não havia pecado Ainda Não havia manifestação De caráter Algum Já havia ali Era um propósito Da graça De Deus Então O que o apóstolo Paulo de novo Está querendo destacar Aqui É que a salvação É um convite Da graça Não há um mérito Do homem Porque Nem Esaú Nem Jacó Mereciam Muito menos Jacó A gente conhece Nós Ele vai desenvolver Da graça De misericórdia Misericórdia E para que E para que o meu nome Perdição É a pré-ciência E da glória Que vai dizer Capítulo 1 De misericórdia Geral Respeitou Com muitas E com muitas E com muitos Bens E vai logrando Êxito Esaú Então Deus Então Deus Com a sua misericórdia Ele cobriu A Esaú Mas Deus Tinha um propósito Específico No desenrolar Da manifestação Da sua obra salvífica Deus tinha algo específico E para isso Ele precisava usar Jacó E não Esaú Mas Esaú Será também Abençoado Porque A promessa feita A promessa original Feita a Abraão É Em ti serão benditas Todas As famílias Da terra Por isso A salvação É pela fé E não é por obras Não é por uma eleição Étnica De um povo Mas todos nós Agora que alcançamos Em Cristo Jesus Nós que estávamos longe Fomos aproximados Pela graça De Cristo Jesus Nós que não éramos povo Agora Somos povo Povo de propriedade Exclusiva de Jesus Que povo? O povo de Israel? Não apenas o povo de Israel Todos os povos Todas as nações Lá em Apocalipse Vai dizer que ele Comprou povo De toda língua Raça Tribo E nação Todos nós Fomos convidados Recebemos o convite Da graça Então Esse texto aqui De novo Ele tem misericórdia De quem De quem Ele aprové E ele vai E ele não deve Satisfação a ninguém Deus falou isso lá Em Gênesis 32 Falando quando Moisés Pede para ver A sua glória Deus lhe dá A primeira resposta Que Deus lhe dá É essa Eu terei misericórdia De quem me aprové E não terei misericórdia De quem De quem eu não quiser O que Deus está Reivindicando para si? Eu não deu Eu sou santo Eu sou bom Eu sou justo E eu também sou soberano Eu não devo satisfações A ninguém Mas Deus Apesar da sua soberania Ele concede a sua graça Apesar de Moisés Não poder ver Toda a glória de Deus Porque nenhum homem Pode ver a glória de Deus E permanecer vivo Ele viu o Senhor Passando pelas costas Então você vê Sempre No ato de soberania No ato de grandeza De Deus Juntamente com ela O seu ato de amor E de misericórdia Vamos para o versículo Dezenove Ele vai Adentrando um pouco mais Nesse raciocínio Ele chega aqui No versículo dezenove E diz Tu porém Me dirás De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais Resistiu A sua vontade? Quem és tu O homem? Aí Paulo vai Responder Perguntando de novo Quem és tu O homem Para discutires Com Deus? De novo Reivindicando a soberania Porventura Pode o objeto Perguntar A quem o fez Por que me fizeste assim? Ou não tenho O oleiro Direito Sobre a massa Do mesmo barro Fazer Um vaso Para honra E outro Para desonra? Que diremos Pois? Agora preste atenção Na construção Gramatical Dessas frases Aqui Que diremos Pois? Se Deus Querendo mostrar A sua ira E dar A conhecer O seu poder Suportou Com muita Longa animidade Os vasos De ira Preparados Para a perdição Afim de que Também desse A conhecer As riquezas Da sua glória Em vasos De misericórdia Que para a sua glória Preparou De antemão Os quais Somos nós A quem também Chamou Não só dentro Os judeus Mas também Dentre Os gentios Então alguns Aqui olham E falam assim Como assim? Então Deus cria Vasos para a perdição E outros vasos Cria para a misericórdia Para a eleição Vamos aqui analisar Gramaticalmente Como foi construída Esta frase Porque ele aqui Está dizendo assim No versículo 22 Com muita Longa animidade Os vasos Ele suportou Os vasos De ira Preparados Para a perdição Agora dá uma olhada No versículo 23 Agora Da sua glória Em vasos De misericórdia Que para a sua glória Ele preparou Então os vasos De misericórdia Ele preparou Mas os vasos De ira O que está dizendo O texto? Foram preparados Tenta analisar Sintaticamente Até mesmo Essa frase Em um O sujeito aqui Ele está bem Explícito Ele preparou Os vasos De misericórdia Vasos de misericórdia Que para a glória Ele preparou Ele preparou O diante de chamão Mas como a gente vai No versículo 22 Os vasos De ira Foram preparados Preparados por quem? Foram preparados Então a gente Então a gente entende Que aqui Nesse participo Que nessa locução Verbal Foram preparados Aqui Ele está querendo dizer Que eles mesmos Se prepararam Para a perdição Porque o convite Da graça Foi dado A todos Mas esses vasos De ira Não quiseram Se entregar Nas mãos do oleiro Não quiseram Se render Ao evangelho Que salva Então com as suas atitudes Com a sua resistência Com a sua rebeldia Eles se afastaram Do caminho Do Senhor E obviamente O salário do pecado É a morte Se a gente não Obedecer a verdade É para lá Que a gente caminha Então aqui Fica implícita Uma verdade A salvação É tão somente Graça e misericórdia De Deus A condenação É um reflexo É uma consequência Das nossas atitudes Mas o que a gente Tem sempre que crer É o que o apóstolo Paulo Está reivindicando aqui De que você Se queixa ainda Quem és tu Homem Para discutir Isso com Deus Nós temos que crer Que o Senhor Na sua infinita Soberania Ele também tem A sua infinita Misericórdia E aí Ele vai desenvolver Algo que é Que é muito lindo Aqui Nesses próximos versículos Assim como também Diz em Oseias Chamarei povo meu Ao que não era Meu povo Estou no versículo 25 E amada E amada A que não era amada E no lugar Quem que lhes disse Vós não sois Meu povo Ali mesmo Serão chamados Filhos Do Deus vivo Mas relativamente A Israel Dele clama Isaías Ainda que o número Dos filhos de Israel Seja como a areia Do mar É o remanescente Que será salvo Porque o Senhor Cumprirá A sua palavra Sobre a terra Cabalmente E em breve Como Isaías Já disse Se o Senhor Dos exércitos Não nos tivesse Deixado descendência Termos Tornado Como Sodoma E semelhantes A Gomorra O que que Ele está agora Voltando a defender Está aparecendo De acordo Com o argumento Aqui Que agora Só nós Os gentios Convertidos Agora seremos salvos Israel foi excluído De forma Alguma É isso que ele está Reivindicando Nós realmente Fomos chamados Porque desde os profetas Judeus Antepassados Havia essa promessa Para nós Que o Senhor Chamaria um povo Aquele que não Era seu povo De amado Aquele que não Era amado E nós também Seríamos chamados Filhos do Deus vivo Mas Israel Não foi esquecido Porque se o Senhor Tivesse de fato Desprezado Israel Todos eles Seriam sucumbidos Quando a Síria E quando Babilônia Arrasaram Tanto o reino do norte Quanto o reino do sul O reino de Judá O reino de Judá Então ele aqui Está falando Não O fato de um remanescente De um restante Ter voltado Da Babilônia Ter voltado Do cativeiro Para a terra De Israel Isso simboliza A graça Misericórdia de Deus Se Deus Quisesse destruir Faria como Sodoma e Gomorra Não deixaria Pedra sobre pedra Pessoa sobre pessoa Mas ele Ele ainda tem Ele ainda tem Uma misericórdia Ele ainda tem Um plano Ele tem ainda Algo para alcançar Os filhos de Israel Lembra Que lá no capítulo 3 Ele vai dizer As dons E a vocação De Deus São irrevogáveis O Senhor Permanece fiel Mesmo que um homem Seja infiel Então Israel Não será Esquecido Mas o remanescente É que será salvo Então ele toda hora Vai atuar nessa hora Não quer dizer Todo povo Toda nação israelita Todos os descendentes De Abraão Não só quem está Debaixo da promessa Só quem está Debaixo da palavra Só quem está Debaixo da aliança É por isso que é O remanescente E aí por fim Ele vai concluir Nesses três últimos versículos Que diremos pois Que os gentios Que não buscavam Os gentios Seríamos nós Que não estávamos Debaixo Da religião judaica Que diremos pois Que os gentios Que não buscavam A justificação Vieram alcançá-la Todavia A que decorre de fé Israel Que buscava A lei de justiça Não chegou A atingir Essa lei Ele na verdade Aqui ele está Concluindo Todo o raciocínio E por que Diz no versículo 32 Porque não decorreu Da fé E sim Como que das obras Tropeçaram Na pedra De tropeço Como está escrito Eis que ponho em Sião Uma pedra De tropeço E rocha De escândalo E aquele que nela Crê Não será confundido Então ele vai concluir Pelo menos Parte do seu raciocínio De uma forma Brilhante Ele vai dizer Que diremos pois Ele vai chegar a essa conclusão Os gentios Aqueles que não eram judeus Obtiveram a justificação Porque Creram Por conta Da sua Fé Mas os judeus Outrora Chamados pelo Senhor Outrora Outrora Debaixo De uma aliança Eles tentaram Fazer Da lei A sua própria Justiça Mas essa lei Nunca manifestou A verdadeira fé Que eles deveriam ter Devemos lembrar Que quando eles Voltaram da Babilônia Eles Debaixo Até da reforma De Esdras Fizeram um grande pacto De voltar para o Senhor De todo o seu coração Então eles começaram A ser muito zelosos Com a lei E eles buscavam Cada detalhe E seguiam com muito Fervor A lei Então ao longo Das décadas E dos séculos Esse fervor Foi aumentando Porque eles nunca mais Queriam passar Por aquilo que eles Passaram debaixo Do julgo da Babilônia Mas isso gerou Também um legalismo Religioso Muito grande Eles fizeram Várias emendas Como hoje nós temos As emendas constitucionais Eles fizeram Várias emendas Da lei Para que nada Deixasse de ser observado Nada deixasse De ser seguido Quanto é que Quando Jesus veio Ele veio diante De um ambiente Farisaico Muito grande Um farisaísmo Muito grande Muita religiosidade Muita letra Mas pouca compaixão Pouca misericórdia Pouca justiça social Pouca devoção sincera Havia muita aparência E pouca essência Então é isso que o apóstolo Paulo Está alegando aqui Eles apenas seguiram a letra Mas a letra mata É o espírito que vivifica Muito bom Eles terem todo esse fervor Pela lei Mas eles não viveram A essência da lei O fim da lei É o amor A essência da lei É Cristo Por isso que ele termina Com o versículo 33 Ele fez aqui Uma mistura De Isaías 8 E Isaías 26 Unindo dois versículos Eis que põe em Sião Uma pedra de tropeço E rocha de escândalo Aquele que nele crer Não será confundido Porque Jesus Ele é essa pedra angular A pedra principal Por isso que o apóstolo João Vai dizer Ele veio Para o que era seu Mas os seus Não receberam Mas a todos Quantos receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Os judeus Negaram A obra messiânica Do filho de Deus Jesus Nós Todavia recebemos Mas isso não quer dizer Que o povo de Israel Será esquecido Porque o Senhor Deixou um remanescente E eles também Terão a oportunidade De pela fé Alcançarem A salvação Eterna Para o Senhor Esse É o âmago Do capítulo 9 Sei que Por parte de alguns Mais esclarecidos Ou mais apegados A todo o contexto De debate teológico Há ali Um apelo De falarmos De calvinismo Versus Arminiano Ou pentecostal Versus reformado Eu julguei Pertinente Não entrar Nessa esfera De debate Teológico Penso que seria melhor A gente esclarecer Esse texto 9 Eu acho que em tempo Oportuno A gente pode dar Uma aula aqui Que aí A gente esclarece de ter Uma hora Uma hora e meia Para pegar Todas as bases Fundamentais Do calvinismo Todas as bases Fundamentais Do arminianismo E pegar As palavras As passagens Bíblicas Confrontarem E por fim Depois Passar a teologia Da nova vida Que é uma teologia Até então A nossa O nosso conselho Uma teologia Essencialmente Arminiana Mas conforme Eu tenho falado Para desespero De alguns Mas é a verdade Que está no meu coração Jesus não é calvinista Nem arminiano Jesus é o senhor Da igreja E é o salvador Da humanidade Tenha fé Se tem um ponto De interseção Entre ambos É que ambos Acreditam que a salvação É pela fé Então como o apóstolo Paulo Nos ensinou Combata O bom combate Da fé Porque todo aquele Que invocar o nome Do senhor Será salvo Com o seu coração Você crê Com sua boca Você confessar Que Jesus Cristo É o senhor E você viver Esta fé Em obediência E santidade Você realmente Será salvo Assim nos ensinam As escrituras sagradas Eu espero Que esta aula Tenha sido De rico proveito Para os irmãos Possa edificar E trazer mais conhecimento Mais ensino Ao contrário Dos outros textos Tão lindos Como Romano 5 6, 7, 8 Esse aqui Já começa um texto Um debate Um pouco mais teológico Mas é também Muito importante Nós aprendermos Qualquer dúvida Deixe aí Seu comentário A sua pergunta Nos nossos comentários Do Youtube Ou nos procure Pessoalmente Que o corpo docente Da escola bíblica A gente terá Maior prazer Em responder As tuas perguntas Que o senhor Te abençoe Rica e abundantemente Até sábado que vem A gente terá Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto